E se eu te falasse agora que basicamente algumas recompensas grátis chegaram na última atualização do Fortnite? E o primeiro passo que você precisa fazer pra pegar elas é vir na sua loja de itens, clicar no botão de apoie um criador, colocar o code Winkase e clicar em aceitar. Porque aí eu vou saber que você viu esses itens aqui no canal e vou continuar trazendo vídeos muito legais pra vocês. E outra né, eu também sei que vocês curtem muito mesmo itens grátis, até por isso eu sempre trago. Já deixa aquele seu like nesse vídeo, se inscreve agora aqui no canal e bora logo ver tudo isso. Olha só que coisa linda né, eles chegaram literalmente idênticos ao carro do Rocket League. A gente consegue até usar os poderes dele né, tipo soltar o boost, dar aquele impulso duplo pra ir atrás da bolinha e tudo mais. Mas como já era de se esperar, o Fortnite não trouxe só o carro pra dentro do game. Novas missões do Rocket League também chegaram e você consegue pegar recompensas completamente de graça. Se você entrar no seu jogo atualmente, você pode abrir aqui né, o seu menu, vir aqui em tarefas. E você já vai encontrar todas essas tarefas High Octane. Você pode concluir 2, 4, 6 e 8 tarefas né, do Rocket. E quando você concluir esses números, você vai liberando recompensas. E o melhor de tudo né, é que a cada meta dessa que você bate, você libera 2 itens grátis de uma só vez. Essa primeira missão por exemplo, libera 2 skates né, pra gente usar como mochila. A segunda tarefa libera esse spray né, do Rocket League. A terceira tarefa que então ela libera um spray e também um outro item que tá um pouco bugado aqui na minha amostra né. E a última recompensa, ela te libera uma picareta e um outro item também. É que na minha vez de mostrar pra vocês, decidiu bugar o slide ali né, mas eu juro que tem mais coisa mano. E você também pode completar elas usando né, o carro que tem no seu modo Battle Royale do Fortnite. Ou simplesmente também completando missões dentro do modo criativo do jogo. E essas missões do criativo são muito divertidas. Você consegue se divertir em modos parecidíssimos com o Rocket League. E ainda ganha recompensa grátis por fazer isso né, não tem coisa melhor que poderia acontecer. Ó um pessoal aqui embaixo mano, o pessoal já tá brigando muito entre eles né, esse aqui já foi. Esse carro do Rocket League ele é bem rápido pra chegar nos inimigos né, tá maluco. Já tô até vendo outro cara então ó, bem aqui nessa casinha mano, tentando se esconder do encasão, mas foi de berço né. Ó o cara atirando no meu Octane mano, ninguém ousa destruir meu carro do Rocket League, sai fora. O cara largou a caminhonete dele aqui no meio do nada mano, já vai tomar tirão do encasão também né, só tchau parceiro. Dá uma certa dó desse pessoal que tá parado no meio do nada né, só que agora alguém começou a atirar em mim mano, vamos pra cima. O carro do Rocket League não deixa pra depois e o cara me deu uma bala de 12 linda ali. Você também deve saber que o evento ao vivo do Fortnite tá chegando cada vez mais perto de acontecer. E o que que a gente sempre ganha por participar de eventos ao vivo? Óbvio, itens grátis no jogo. E eles também são muito mais do que simples itens grátis, porque como não aparecem sempre no game, eles também se tornam muito, mas muito raros. O leaker conhecido como Hypex vazou aqui no seu Twitter um novo item que a gente vai receber após assistir esse evento ao vivo. Vale a pena te lembrar também que esse item só vai poder ser visto realmente na sua conta logo depois do evento. Ou seja, na temporada 1 do capítulo 4 do Fortnite. A recompensa grátis então é essa aqui que a gente tá vendo junto mano, chamado Zero Fragmente né, como se fosse um fragmento aí do .0. E como a gente consegue perceber então, é literalmente uma mochila que como se fosse um pedaço mesmo do .0 em holograma e coisas assim. Inclusive a Epic Games tem investido demais nessas mochilas estilo holograma e tal né. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de mochila, na minha opinião é um pouco estranha. Comenta aí o que que você achou dela. Você também deve saber que a Copa do Mundo tá chegando e o Fortnite obviamente não poderia ficar de fora dessa data. Com isso o leaker Jan Zitz, ele já avisou pra nós né, que a partir do dia 22 de novembro, a próxima terça-feira. A gente vai ter as tarefas especiais temáticas do frenesi do futebol. E elas também vão durar até o dia 3 de dezembro, uma horinha antes do evento ao vivo. Então você vai ter que ser rápido né, porque a Copa ainda vai durar um pouco mais do que o capítulo 3, mas essas tarefas não. E olha só que top né, a recompensa que a gente vai tá recebendo é esse spray de cara no gol né, muito bonito. Ele também conseguiu vazar pra gente essas tarefas e dá pra gente ver que todas elas você vai tá conseguindo completar no seu próprio modo Battle Royale do game. E várias dessas missões também pedem pra gente fazer gols ou até mesmo estar em campos de futebol, o que pode indicar novos desses locais aparecendo no mapa. Até porque a gente não tem eles atualmente pra fazer essas missões né, então só pode ser coisa nova. E a Copa do Mundo ainda tá chegando, só que o Mundial do Fortnite ele já começou há muito tempo e tá acontecendo lá nos Estados Unidos. E durante as transmissões e os jogos desse Mundial eles estão liberando vários itens grátis pros jogadores. E se você parar então e ir no seu site fortnite.com barra reden, igualzinho tá aparecendo aqui embaixo, você pode usar algum desses dois códigos pra resgatar um novo spray completamente gratuito pra sua conta. O spray inclusive é esse que tá aparecendo aí na tela né, que diz vocês são lindos mano, é até escrito em português. Mas corre lá pra ativar inclusive né, porque o uso deles é limitado, então pode ser que o pessoal consiga ativar antes de você né, aproveita e comenta aí se você ativou ou não. E se você gosta de picaretas, se prepara, porque uma nova picareta grátis como a gente consegue ver aqui, também vai tá sendo lançada. Ela é do pacote então chamado Duelista Elegante e a descrição dela é a seguinte. Forjado por um espadachim lendário, este elegante florete está sempre afiado. Equipe a Duelista Elegante para atacar com rapidez, mirar certeiro e nunca fugir da luta. E o melhor de tudo né, que ela vai tá grátis a partir aí do dia 22 aqui de novembro na Epic Games Store. E vai ser inclusive um brinde da Black Friday. E olha só que bonita essa picareta né, a gente consegue ver que ela é literalmente uma espada ali de espadachim, coisa assim. E dessa vez quem tem um computador que vai se dar bem né, já que essa recompensa só vai poder ser pega na Epic Games Store. Aproveita pra comentar em qual plataforma você joga, deixar aquele seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Apoie o code Wincas na sua loja, muito obrigado pra quem assistiu até aqui e eu fui. Fui.